Uma zoonose que representa risco à saúde pública. A brucellose tem provocado um grande prejuízo ao país. A doença afeta principalmente a pecuária leiteira. Os criadores precisam estar atentos aos sintomas, como abortamentos, corrimento vaginal, infertilidade e outros sinais que necessitam ser observados. A detecção precoce é fundamental para minimizar os prejuízos causados ao rebanho bovino. Como ela é uma zoonose, ela pode ser transmitida para o humano pelo contato direto e indireto também, através principalmente da alimentação, consumo de alimentos não inspecionados, queijos, laticínios, leite sem pasteurização, a manipulação também desses produtos, da carne e também de alimentos mal passados podem ser passíveis de transmissão da brucellose. A vacinação é a única forma de prevenção contra a brucellose. De acordo com a Agência de Defesa Agropecuária do Estado, o Piauí tem uma média de 130 mil animais que precisam ser imunizados anualmente. O esquema vacinal contempla as fêmeas bovinas entre 3 e 8 meses de idade. Após a imunização, os criadores devem apresentar a declaração de vacinação na Agência de Defesa Agropecuária Animal. O criador deve procurar um médico veterinário ou um vacinador cadastrado na ADAP, que ele já é treinado, ele sabe os critérios. É uma vacina viva, né? Viva, liofilizada, então ela é perigosa. Então tem que ter um certo treino para fazer essa vacina. Então ele faz essa vacina e depois ele pega esse atestado de vacinação e vai até os escritórios da ADAP para fazer essa declaração. Então o criador também tem que declarar a vacina da brucellose. Então o criador também tem que declarar a vacina.